Oi pessoal, eu sou a Doroteia E eu tô tão animada, tão animada, mas tão animada Sabe por quê? Com um ponto de interrogação Porque agora a gente vai dar uma espiadinha na galeria dos artistas do Quintal da Cultura E são todos Olha só 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 Ai, tô até emocionada com tamanha formosura E se você também quiser escrever uma carta e mandar um desenho pra cá É só escrever para Quintal da cultura Caixa postal